Samba da vida que marca o compasso é o coração e ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é a melodia que o coração compôs pra se cantar com aliviões No samba da vida que marca o compasso é o coração e ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é a melodia que o coração compôs pra se cantar com aliviões O amor é sempre a razão de se viver, quem não sabe amar não conhece o prazer É como o samba que quando começa a agradar, seja velho ou seja moço, ai todo mundo quer cantar No samba da vida que marca o compasso é o coração e ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é a melodia que o coração compôs pra se cantar com alegria No samba da vida que marca o compasso é o coração e ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é a melodia que o coração compôs pra se cantar com alegria Mas o amor é a melodia que o amor é a melodia que o coração compôs pra se cantar com aliviões Que o coração compôs pra se cantar com alegria Tchau, tchau. 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 Seleníssimo senhor coronel Magalhães, Goiás. Se a violação da correspondência não fosse um delito grave, eu abri esta carta. É, mas eu vou abrir mesmo. Seria melhor atrasares a viagem uns três ou quatro meses. Negócios importantes obrigam-me a ir até Buenos Aires. Se me visitares antes do meu regresso, passarás pelo dissabor de encontrar a casa fechada. Eu vou morar neste palacete. O que tipo? Che ouvir? Nérito Periquim. Não há em ninguém. Campos livres. Eu já sabia. Isso aqui é nosso. Vou alugar este palacete. Como assim? Vamos parar aí com as embaladas? Por quê? Porque acabo de alugar este palacete com móveis e utensílios. Está aqui o contrato. Coloca tudo isso no lugar. Vamos? Já sabe, hein? Não se esqueça do seu novo papel de criado. Reverências, delicadezas e, sobretudo, nada de palavras inconvenientes. Que inconveniente está essa roupa. É verdade. Está sobrando qualquer coisa aí. Bom, mas depois a gente é só uma coisa melhor. É a minha família. Sim, mamãe, já temos criado e tudo. Isto também é para nós? Isto é o nosso criado. Eu estou desconfiada, Pedro. Estar desconfiada? Tão disfarça que é para não ter a certeza. Depois aqui quem manda sou eu. Eu sou o chefe. Calca, por favor. Ah! Eu vou examinar a casa. Eu também vou. João, 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 você não está ouvindo? É comigo? Naturalmente. Está chamando João? É isso mesmo. João é o nome mais apropriado para um criado. Sim, porque os lacaios desde a antiga grecia... Que maravilha de quarto! Que lindo, mamãe! Teu pai é um homem genial. Não se esquece de coisa alguma. Sim, sim, não. Isto aqui é uma casa montada com todo o capricho. Isto aqui será o quarto da Enedas. Eu vou ver o meu, mamãe. Eu vou falar com o teu pai. Portanto, de hoje para o futuro, você ficará sendo João. Como o senhor quiser. Esse senhor também é muito vulgar. Se trata-me por excelência. Excelência! Está bem, excelência. Excelência! Esta casa é um encanto, Pedro. Só tem um befeio. É muito grande para nós. Mas eu tenho uma ideia melhor. Vou arrugar os quatro em cima. Bravo! Essa ideia é quase genial. Vamos ter dinheiro para todas as despesas. Sim, senhor. Uma geladeira! Papai, já escolhi os meus aposentos. Um quarto lindo. Todo forrado de branco e rosa. A cabeceira da cama tem um anjinho. Uma verdadeira maravilha. Aproveita, minha filha. Tens três meses para sonhar. O pior é se alguém me conhece aqui. O que é que você quer dizer com isso? O senhor compreende? Uma empregada de dancing, vivendo assim com todo este conforto. Então, as empregadas de dancing não podem viver confortavelmente? Fique sabendo que a dança foi inventada por uma deusa. E depois você dança porque é bailarina. Seu pai também dança, minha filha. Se dança sem música, que é muito pior. A minha vida tem sido um samba permanente. O senhor compreende? Compreendo. Compreendo, minha filha. Mas não façamos caso no mundo. E sonha, sonha três meses com o teu quarto branco e rosa. A senhora não se pode tomar uma lambada nessa casa, senhor. Seu Pedro, quer dizer excelência? Calma, muita calma. Queremos a situação com dignidade. João, vá abrir. Não posso, seu Pedro, te dizer excelência. Como? As pernas se recusam a caminhar. Tão jeitinho, tá? Bem, uma vez que você está com medo, eu vou abrir. Eu vou abrir. Cuidado, excelente. Era jornaleta. Você pediu algum jornal? Tenho assinatura. Que tem você, Helena? Nada. Nada? Está chorando? Eu quero que me julgue seu verdadeiro amigo e que tenha confiança em mim. Por que chorou? Não foi nada, creme. Aborreci-me em casa, fiquei nervosa. Mas já passou. A sua vida, Helena, deve encerrar um grande mistério. Uma grande dor. Helena, você precisa me explicar. Helena, pode me explicar. Vamos, vamos, vamos. Seu Duarte. Seu senhor. Faz favor. Seu Duarte, este zip-link vai entrar para o cinema. Mas até o senhor? Não. Não resta dúvida que o senhor pode desbancar o parque Gabriel. Mas com esses dentes, meu amigo, o senhor tem dentes demais. É, convém arrancar a metade, de preferência os do primeiro pavimento. Vamos aí, está tudo muito apressado. Oh, senhor Hélio. Senhor Hélio. Volta. Diga-me uma coisa, o som. Está pronto. E o microfone. Também está. O microfone fica ali naquele canto, abrangendo a cena toda, ouviu? Não se esqueça. Oh, senhor Gomes. Senhor Gomes, qual é o número da sequência? 405. 405. Muito bem, está tudo muito bem. Mas que demora? Oh, senhor Itaiara, faz favor. Oh, por amor de Deus. Oh, senhor Duarte. Oh, senhor Duarte. Tenha paciência, vamos a ir. Não estou indo. Está tudo atrás da ti, senhor. Não estou subindo. Ah, meu filho, vamos a ir. Vamos a ir. Atenção. Está tudo pronto? Oh, menina, olha que o seu lugar não é aí, é mais para a direita. Atenção. Luz. Câmara. De São Paulo, de Loanda, me trouxeram para cá. Oh, calunga, 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 me trouxeram para cá. Oh, calunga, calunga, me trouxeram para cá. Hoje sofro tanto calunga, é novo o meu prato, calunga. Maracatu, maracatu, é o acalunga. E São Paulo, de Loanda, me trouxeram para cá. E São Paulo, de Loanda, me trouxeram para cá. E São Paulo, de Loanda, me trouxeram para cá. Minha mãe chorava, calunga, e o baixinho cantava, calunga. Maracatu, maracatu, é o acalunga. Maracatu, 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 mar Música 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 E lá na roda do zamba eu tentei desacatar E o violão comecei a destilhar Estou de novo aqui, che muchachos, oi te quero Como não te quiso, nadie como nadie te querra Te adoro, como se adora em la vida, el hombre que se ha de amar Mas a turma protestou e se zangou com o meu espanhol E o samba recomeçou, só acabou, ai ao nascer do sol Gostei imenso, não sabia que você cantava tão bem Até logo, até logo Carlos já resolveu Que? Aceita o seu convite para o chá Será possível, Helena? Mas por que essa resolução tão bruxa? Não procure saber de mais nada Agrada-lhe ou não a minha companhia? Encanta-me A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com que então a santinha da casa já começou a adorar um arzinho da sua graça, hein? Eu não quero discutir Deixe-me em paz, sim? Senhor Pedro Senhor Pedro Senhor Pedro Ah, Senhor Pedro Tem um cavaleiro que quer falar com você Você? Desculpe Com Vossa Excelência Muito bem E que deseja esse cavaleiro? Eu não sei Diz que é um velho amigo de Vossa Excelência Quer dizer Do outro Excelência Do verdadeiro Excelência Quer dizer, do dom da casa Muito bem Diga-lhe que Minha Excelência Está em conferência com vários boteiros E não pode receber ninguém Senhor Excelência Xabé comigo Você fazendo cerimônia com um velho amigo como eu, né? Não Cerimônia não Quer dizer, mas Francamente Que é isso? Que é isso? Ora, você fazendo cerimônia Eu sou o Magalhães O Magalhães É Coronel Antônio Magalhães de Goiás Aqui, Coronel Eu estou aqui Mas é verdade Coronel Magalhães Só o Magalhães Antônio Magalhães 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 Frederico Você Mas como você Você está crescido Crescido? É Eu estou achando você mais crescido Mas há tanto tempo sem nos virmos, não é? Não, Magalhães Há quase 30 anos É isso mesmo 29 e uns quebradinhos Aliás, você deve recordar perfeitamente Que o seu casamento Foi dias antes de nos separarmos Justamente Justamente Quando nos separamos Eu estava ainda na lua de mel Nem a propósito Minha mulher Aqui Coronel Magalhães Gazela Minha É a senhora Martiniana Lodorrido Encardios Barbarizade Que nome horrível Aguenta firme Eu logo vi que era a senhora Martiniana Minha senhora aos seus pés Creia que eu reconheci logo que entrei Ah, eu percebi Isso não reconhecer seria natural 30 anos fazem da gente um estrepezinho bem regular Está se estrepando todo aí Coronel, que surpresa Mas está diminuindo Está mais alto, Coronel Vamos sentar, Coronel Magalhães Vamos sentar E o senhor, Coronel, não se casou com você? Não, minha senhora A minha coragem não deu para tanto Acerte, Coronel Ora, dona Martiniana Nós estamos brincando de gangorra Espirituoso Aqui o nosso amigo de Goiás Espirituoso E vocês? Não têm filhos? Duas Temos duas filhas Uma loira E outra morena São encantadoras Não é verdade, Matilde? Então a sua esposa não se chama Martiniana Lodovico? Ah, isso é para abreviar Em vez de Martiniana, eu a chamo Matilde É parecida, você não acha? Você é o mesmo Frederico Brincalhão como sempre Ainda bem que você me reconhece Pois eu tenho um sobrinho Um artista muito interessante E um bom rapaz Estrada Dão licença que o apresente? Claro, isso nem se pergunta Ora Então com licença Discurso Entra, Alberto Entra, Cavalheiro A casa é sua Minha senhora Cavalheiro Ao seu inteiro dispor Obrigado Com que então o senhor é sobrinho do seu tio É Só Aliás, já o conhecia Através das referências de meu tio Ah, seu tio e eu somos velhos, camaradas Desde o tempo da guerra do Paraguai Hein? Paraguai? Paraguai? Não me lembro ter estado lá Mas explica O senhor é míope Não me lembro ter estado lá Não me lembro ter estado lá No samba da vida Quem marca o compasso é o coração E ninguém desobedece a marcação No samba da vida No samba da vida O amor é a melodia Que o coração compôs pra se cantar com alegria No samba da vida No samba da vida O amor é a melodia Que o coração compôs pra se cantar com alegria O amor é a melodia 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 Pois é isso, meu coronel Como eu já disse Digo e direi Sempre Eu vou afirmar mais uma vez A honestidade tem sido sempre o meu lema Ah, com licença Oh, Geni, minha filha Entra Vem cá, minha gazelazinha dourada Vem cá Esta é uma das minhas filhas Aqui o meu velho amigo, o coronel 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 Antônio Magalhães de Goiás Antônio Magalhães de Goiás Pois é Você pensou que eu tivesse esquecido? Não esqueci, não Aqui é o seu sobrinho Senhorita Pressionou bem Cavalheiro Que isso? Já se conhece? Também não admira? Esse Magalhães conhece todas as moças bonitas do Rio de Janeiro Eu Eu Isto é Quero dizer Pareceu-me que Pois eu não tenho o prazer de conhecê-lo Mas Que semelhança extraordinária Com quem? Com uma linda senhorita que dança formidavelmente Sabe? Eu nem sei dançar Não sabes dançar É, não sabes Não é como eu Só danço no carnaval Não sabes dançar? É Não sabes dançar Mas Não sabes dançar mesmo? É extraordinário, não titio? É, não vejo nisso nada de extraordinário É, pequena não dança É natural Isso até faz-me lembrar uma anedota que eu conheço Uma anedota Eu não posso contar Porque tem senhoras aí Senão eu contar É, é apimentada É, meio lá e meio cá Quer dizer, tem apimentada Tem senhoras É, meio, meio Isso é uma indireta para nos retirarmos? Não, 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 não Mas Se a senhorita quiser mostrar o jardim aqui ao meu sobrinho Enquanto eu converso aqui com o meu amigo Não faça cerimônia Não faça cerimônia Pois não O senhor vai gostar do jardim Tem um lago que é uma beleza Tem patos? Quem é que falou em patos? Eu disse lago Por favor Com licença Quer dizer que a senhorita não sabe dançar? E por falar em patos Eu vou até a cozinha e ver um que ficou no forno O senhor hoje vai comer uma bela patada Ah, já levei em Mato Grosso Em Goiás Já levei um De um pato? Não De um cavalo patosqueiro É boa, é boa, é boa, é boa Posso de anedota Foi uma patriaçãozinha para nós ficarmos a sós Você compreendeu logo, hein? Logo, compreendi logo Você se lembra daquela noite na véspera da minha partida? Que noite? Houve tantas noites, não é? Ah, tantas Vamos sentar, coronel Sim, naquela noite em que você perdeu 30 contos Ah, sim, é Eu perdi 30 contos, é mesmo Que noite, hein? Que noite escura, hein, coronel? Nesta noite escura? Eu ganhava sempre Estava com uma sorte louca E você me pediu emprestado 10 contos que lhe Que lhes dei com muito boa vontade 10 contos? Você me emprestou 10 contos? Ora, Frederico, então você não se recorda? Ah, sim Eu para falar com franqueza, isso Isso já foi há tanto tempo, não é? Há 30 anos, eu não me esqueci Eu ganhava, ganhava sempre E você perdia 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 sempre Emprestei-lhe os 10 contos A sorte virou Você principiou a ganhar, a ganhar Em poucos minutos, devolveu-me os 10 contos Eu, eu devolvi os 10 contos? Imediatamente Ah, eu sabia que os tinha devolvido Que susto, livra Aí comecei a perder A perder, perdi tudo E você, então, emprestou-me 15 contos Lembra-se? Perfeitamente Ainda estou vendo um monte de fichas Não foi em ficha, não Foi em dinheiro mesmo ali no Douro Ah, sim, é Dinheiro na ficha É, na ficha Conclusão Dias depois embarquei para Goiás Sem poder restituir a importância Mas você foi tão gentil para mim Que nunca mais me tocou no assunto É, eu estranhei Mas fiquei firme É firmino Fez muito bem Porque as dívidas para mim são sagradas Perfeitamente Fiz questão de vir pessoalmente cumprir o meu dever De pleno acordo Não para entregar o dinheiro e sim para dar estas explicações Ora, bolas Sim, porque o dinheiro para mim não tem importância Não tem importância uma ova Para mim também não tem importância Frideric, eu creio que você não vai cobrar juros pelo tempo que esperou Juros? Juros? Juro que não cobro Obrigado, eu não esperava menos de você É E eu não esperava tanto de você 15 contos, veja se está certo Não, para que não Está certo você é de confiança E mesmo se faltar não tem importância nenhuma Obrigado, você é um grande amigo Não, grande amigo é você Você sim Vamos comemorar o acontecimento do seu regresso com um cálice de Kimmel Eu tenho uma garrafa para a gente Com licença Não, não estou equivocado Até o mesmo perfume, igualzinho E o senhor diz que é um bom fisionomista Excelente Pois a mim está me parecendo que o senhor é um ótimo perdigueiro Queria apenas que fosse sincera comigo Minha encantadora amiga Zuleika, ou Geni? Geni, nada mais do que Geni A minha carteira E a... Será que eu perdi? O que foi? Perdeu alguma coisa? Não, nada Não encontra a carteira O senhor tem certeza que a trouxe? Absoluta E... Tinha muito dinheiro? Uma quantia respeitável Nesse caso, veja se a perdeu no jardim No jardim? Já procurei Bem, mas em todo caso vou procurar outra vez Com licença João Joãozinho Vem Vem, Joãozinho Cá Joãozinho Meu filho Tire tudo o que tem no bolso aí Seu Pedro, quer dizer silêncio Não pega na orelha que eu tenho as orelhas sem filha Tire tudo o que tem no bolso, já disse Eu tiro, eu tiro, mas afrouxa um pouquinho Vá depressa Vá depressa Vá depressa Sim senhor, o arsenal completo, hein? Vai tirando A minha gilete Vai tirando Tira o resto Vai Tira tudo Tudo No bolso de trás No bolso de trás? Já vai senhor, já vai Vá depressa Vá Serrote Vá mais Tire mais Já vai Calma senhor Pronto Não tem mais nada Não, você deve ter mais alguma coisa Não tem mais nada Deve ter Suave Deve ter Ah Viu? Onde encontrou esta carteira? Ah Aqui em casa Eu já disse ao senhor que aqui em casa não pode encontrar coisa nenhuma Eu fiz isso para não perder a prática, seu Pedro Não sei, a gente ficando muito tempo sem trabalhar a gente perde o hábito No momento eu sou um homem decente e quem estiver ao meu lado tem que ser decente também A carteira Vamos examinar o recheio Você não subtraiu nada daqui? Nada, seu Pedro, nada Palavra de honra Não acredito Não tive tempo, excelência Ah Assim acredito Quinze mil réis E era isso que aquele, aquele tratante chamavam a quantia respeitável Posso ir? Pode Mas não torne a fazer esporte dentro da minha casa Tome Entregue ao dono Diga que achou Mas eu não achei seu Pedro, eu tirei do bolso dele Perspicacité Para todos os efeitos você achou Não receba a gorjeta, hein? Essa carteira não resiste a uma gorjeta Vá Maninha a gente tirar agora e tem que devolver Vale Não se esqueça Nós estamos fazendo uma cura de decências Ah Traz esse cavalheiro que está me procurando Sim senhor Estou sendo muito procurado Bom dia, com licença Eu vim a procura do coronel Frederico II Não senhor, não é aqui Não é aqui? Quem foi que disse que não é aqui? Eu não disse nada Eu não conheço não Ah, não conhece o coronel? Não senhor Pois o coronel Frederico II sou eu Ah É o senhor? É mesmo o senhor o coronel? Olhe bem para mim Estou olhando E o senhor não está vendo? Estou vendo você Eu sou seu filho Filho? Filho de quem? Sou seu filho, coronel Meu querido papai Um momento Você é filho do coronel Frederico II? Sou sim Sou sim A meus braços Filho das minhas entranhas Calma filho Calma E desculpa não ter te reconhecido assim A primeira vista Não tem importância papai Nós nunca nos vimos Ah sim É verdade Mas Escuta filhote Como é que soubesse que o coronel Frederico II Do Isto é que Que eu sou teu pai Foi a mamãe que me contou O meu nome É Frederico Pinhões Pinhões? Mamãe Chama-se Guilhermina Pinhões De Paranaguá Onde o senhor esteve uns dias há 18 anos Ah eu estive em Paranaguá há 18 anos? Ah sim estive Mas que memória que tu tens hein? Foi a mamãe que me contou Ela disse que lá fazia muito frio E foi este frio que atraiu mamãe para o precipício É naquele tempo eu era um precipício Bem não falemos mais nisso Mamãe me disse Vai ao rio E peça teu pai para que te ajude Eu quero ser artista de cinema E depois ela recomendou-me muito Para que não dissesse nada diante de sua senhora Como tua mãe é boazinha Como é mesmo o nome dela? Guilhermina Milhões Pinhões Pinhãozinho Eu vou apresentar Gazela minha Tenho assumido a honra de te apresentar meu filho Pedro Que significa isto? Nosso filho? Meu só Eu vou explicar Preste bem atenção Dona Martiniana Ludovico Este jovem aqui presente é meu filho Consequência de uma viagem que eu fiz a Paranaguá 18 anos Estás compreendendo ou queres que eu te explique? Ah agora Pois é Agora espero que o abrace Com toda a grandeza do seu magnânimo coração Ora esta com toda a grandeza Venha meus braços meu filho Mamãe quando souber artista vai ficar admiradíssima Quero ser artista E encaminhado por mim será um gênio Bom físico para por a janela Está aí um homem que é da polícia Polícia? É Rodrigo da Fonseca detetive criminalista particular Começa A nossa conduta aqui tem sido uma corretíssima Eu acho que o melhor que temos a fazer é dar o fora pela porta dos fundos Eu estou com a senhora o mais depressa possível e carregar o mais que puder Espicacité Não me consta que a polícia seja tão gentil ao ponto de mandar um cartão de visitas para nos prender A polícia agora anda muito delicada Isso é que nós vamos ver Manda entrar esse camarada Mamãe Eu estou mandando entrar o senhor Manda entrar Mas não faça isso comigo o senhor Pedro Quer dizer silêncio Mande Mamãe Eu quero Mamãe Mande Eu vou abrir o senhor Pedro Mas se eu morrer num colasso o senhor é culpado hein Vou abrir Eu faço inteiro O senhor vou de entrar Consenso O senhor coronel Frederico II Estás vendo não há perigo Perguntou pelo coronel O coronel Frederico II sou eu Muito prazer em conhecê-lo meu caro coronel Prazer é todo seu Minha senhora Minha filha Minha senhora Senhorita Muito prazer Estamos lá de sentar-se Obrigado Posso ser útil Está chovendo aqui Pois o fim da minha visita É alugar o andar superior que está anunciado Hein Está vendo Logo que o senhor entrou eu disse a minha mulher Este cavaleiro vem alugar o andar de cima Eu também pensei isso mesmo Pois é Se o senhor quiser a minha mulher vai mostrar-lhe os aposentos Os aposentos superiores Não Tenha bondade cavaleiro Obrigado Minha senhora Tio Pedro O senhor está louco Louco por quê? Onde é que se viu um lugar a casa um agente de polícia? Les avers son les avers É Ele pode fazer fé Mas é que não faço fé com ele aqui dentro Onde é que se viu um agente com isso é comigo debaixo do mesmo teto Helena preciso falar com você Então já filmaram as cenas que tinham que repetir? Não porque a estrela ainda não chegou Helena eu estou pronto a falar com seus pais para abrir a sua mão Não 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 pode ser Vamos até o escritório Não preciso falar seriamente com você Vem aí, Helena Sente-se Há alguma coisa na sua vida? Eu sei que a minha atitude autoriza você a fazer-me todas as perguntas Mas eu não posso responder Eu não posso Você me ama um pouquinho, se quer? Eu amo você o suficiente para ser feliz a vida inteira E então, por que não quer ser minha esposa? Porque eu amo muito, Carlos, muito Com licença, o diretor mandou avisar que está na hora da filmagem Está bem Então, com licença, Carlos Eu encontro depois da filmagem? Talvez Já brilhou Já brilhou Clareando o barracão A lua tá no voo Já brilhou Já brilhou Clareando o barracão A lua tá no voo Já brilhou Já brilhou Clareando o barracão Clareando o barracão Clareando o barracão Quando a lua surge, o morro vibra de harmonia É a sua alma que canta Toda noite a gente fica ouvindo a melodia Até quando o sol se levanta É linda a lua A lua lá no morro já brilhou Já brilhou Clareando o barracão A lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, 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 a Mas, francamente, chega a ser inconcebível que um homem como o senhor tenha organizado um plano tão inteligente, senhor. Obrigado. Preciso fazer qualquer coisa para dar uma lição à polícia. A prisão de Pedro Paulo, o filósofo, será de grande importância para mim. Quer saber de uma coisa? Se não fosse a ideia genial do meu plano, estava até disposto a gratificar com uma boa importância o tal de filósofo só para se deixar prender por mim. O senhor não deve dizer isso muitas vezes porque ele pode pegar nas palavras. Se a gratificação valer a pena. Realmente. Mas, como sabe, conto com a sua inteira discreção. Ah, pode ficar descansado. Esse segredo morrerá comigo, se eu não morrer primeiro. Obrigado. Silêncio, está aí um cavaleiro que pergunta por esse cavaleiro aí. Ah, deve ser um dos meus homens. Permite que eu manda entrar? Pois não, com todo prazer. Manda entrar esse cavaleiro. É um antigo investigador. Devo conhecer. Sim, senhora. Está me chegando a outra polícia. Com licença, meu chefe. Bem, eu vou deixá-los. Eu não gosto de ser importuno. Oh, porcaria, meu caro coronel. O senhor nunca será importuno. Mas, às vezes, uma pessoa inesperadamente torna-se importuno sem querer e eu... Até já. Quem é este homem, meu chefe? O coronel segundo, o dono da casa. Tenha certeza, meu chefe? Certeza absoluta, ora essa. É extraordinário. Aquela pinta não me é estranha. Que semelhança extraordinária. Semelhança com quem? Bom, com o pirata ou filósofo que nós procuramos. Hein? Não, não é possível. Senhor Rodrigo, eu já vi esse homem. E entre o coronel e o filósofo há uma semelhança muito grande. Eu sou capaz de jurar até que... Não, não é nada, não. Esta dúvida. Esta dúvida. E eu que contei o meu plano todo a esse cavalheiro. O senhor chegou a propósito. Preciso de um grande favor seu. Estou às suas ordens. Conheço o dono desta casa. O coronel segundo. Perfeitamente. Há quanto tempo o senhor conhece o coronel segundo? Há três dias. Ouviu? Por favor, Laureno, não me faça duvidar outra vez. Eu nem quero pensar. Muito bem. Eu não sei do que se trata. Eu realmente conheço o coronel há três dias. Mas meu tio conhece-o há trinta anos. E meu tio é um camarada muito respeitável. Obrigado. Ouviu? Em todo caso, meu chefe. Eu continuo acampanando o filósofo. Que mancada. Qual? É um auxiliar consciencioso. Com a cabeça um pouco fraca. E é muito teimoso. Quer dizer que vamos ter sindicância no bairro. Ah, isso é um gosto muito sério que eu vou ter. Sentir mal com grande amor É ter a vida transformada Em um sonho sempre vivo É viver sempre, sempre de ilusão Cantando a vida com a lacridade Numa ânsia de amor Num caos de paixão Numa ânsia de amor 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 Sabe que eu descobri Deve ser isso mesmo Fique sabendo que Pedro filósofo tem um cachorro E esse cachorro tem uma particularidade É um cachorro inconfundível É canhoto É canhoto O cachorro é canhoto Canhoto? Sim senhor Canhoto Descobri que todos os raspados no chão Foram feitos com a pata esquerda Mas Assurenta Você não compreende que se descobrimos nas proximidades desta casa um cachorro canhoto A pista do homem está inicialmente descoberta? É Pois é isso Um cachorro canhoto É isso mesmo Um cachorro canhoto Sim Eu vou já Já estava de saída É já Sim Quase você não me encontra Uma valise O que é isso? Vai viajar? Vou Quer dizer que é uma visita de expirida? Não Carlos Eu vim para ficar Aqui? Minha querida Helena Vamos marcar então a data do nosso casamento? Não Carlos Ainda não Meu chefe Ah Jurei que você estivesse lá em cima Desci há pouco meu chefe Tem alguma coisa a comunicar-me? Nada meu chefe Extraordinário Mando colocar a nota nos jornais Uns dois ou três dias seguidos Mas em todos os jornais Ouviu? Eu acho que isso É jogar dinheiro fora Meu chefe Por quê? Por quê? Porque o Zé Filósofo está aqui Laurindo Você me malteriza Eu peço desculpa pelo martírio Mas Não é tanto o Coronel Magalhães Conhece esse homem há trinta anos somente Não é realmente isso Que atrapalha um pouco Os meus raciocínios Os seus somente Esté Um momento aí Onde é que você vai com esse material todo, hein? Eu vou ali já volto Com licença Eu tenho muito o que fazer Esté Esté Há assim tanto o que fazer nesta casa, é? Ah, senhora Quando está a serviço de famílias distintas como esta Há sempre muito o que fazer Ah, não Com licença Um momento Um momento Um momento Há quanto tempo está o senhor ao serviço desta família? Há muito tempo Mas há quanto? Não sei Eu já perdi a conta Pois é preciso que faça um esforço de memória Do contrário terá que se entender conosco, hã? Eu não me recordo Eu entrei para essa casa Eu era infante Tinha um ano de idade Estou com trinta primaveras Com um ano? Você pensa que nós estamos brincando? Eu lhe explico Não vê, senhor É que minha mãe Vem ser cozinheira dessa casa Quando eu tinha um ano de idade Desde essa época Que os patrões me admitiram Porque eu era muito engraçadinho Ah, você era engraçadinho nessa época, hein? Era, senhor E hoje, hein? Hoje, nesta situação, eu Eu sou desgraçado Que isso? Você está tremendo Não, não sou eu São as pernas De vez em quando dão para fazer isso Bobagem, né? Com licença Espera aí Ah, não bebo-me Vem embora Sim, senhor O que diz você é isto? Que eu lhe digo, meu chefe? É que esta engraçadinha é mais um cumpre Oh, Laurindo Por favor, não me enlouqueça Ah, meu chefe Se fosse comigo Eu me tira toda a gente na geladeira Olá Bom dia, meu caro coronel Leia a propósito Se me permite Desejo fazer-lhe algumas perguntas Oh, pois não À suas ordens, meu caro senhor Muito obrigado Sente Eu Uma explicação Sente Eu Se eu não me engano Parece que nós tivemos Na guerra do Paraguai Mas tiveram muito tempo Separados, não é verdade? 29 anos e pico Muito bem E agora o vebo Reconheceu imediatamente? Naturalmente Eu estou em casa dele Ele me diz que é ele mesmo Ele me abraça E eu abraceio Mas por que esta pergunta toda? É que o coronel segundo Não é o coronel segundo O coronel segundo Não é o coronel segundo Então quem é o coronel segundo? É um terceiro E esse que está passando Pelo coronel segundo É um pirata Que é preciso Mete-lo na cadeia Hein? Não diga isso Nem brincando E eu que lhe dei 15 contos Por que? Isto é 15 contos que eu devia a ele Ou por outra Ao outro Ao outro coronel O coronel segundo Eu vou falar com ele Um momento Adviro que isso É apenas uma suposição Do meu senhor Balterro Eu não assumo responsabilidade nenhuma De qualquer forma Já não estou tranquilo Tenho um pressentimento Que meus 15 contos voaram Não se preocupe coronel Vamos tomar todas as providências Agora creio que vai terminar esta dúvida Que há muito tempo me persegue Graças a sua inteligência Meu chefe Obrigado Não tem de que Com licença Pois não É um subalterno utilíssimo Ao meu lado Tem aprendido Muita coisa Ele é bom É na fumaça É na fumaça É na fumaça Helena Helena Tenho andado procurando você Por que fez isso? Papai Eu também tenho o direito De ser feliz E para ser feliz Precisava fugir de casa Papai Volte para casa Minha filha Não O senhor sabe O quanto eu tenho sofrido A vida que o senhor leva Não pode dar felicidade a ninguém E o que sabe você Da minha vida? A vida que eu levo É o raciocínio que faz você Censurar a vida que eu levo Mas quando você Era pequenina Não raciocinava Quando tinha fome Chorava Você precisava comer Você e sua irmã Para meus filhos Não passarem fome Sou até capaz de roubar Dizem todos Vocês estavam passando fome Por que não havia De fazer o que todos dizem? Eu não sou tão culpado Como você pensa Não me arrependo de nada Tudo o que fiz Foi para dar um pouco De conforto a vocês Entretanto Se a vida que tenho levado Vai impedir a sua felicidade Eu lhe peço perdão Minha filha Lamento toda a minha coragem Toda a minha audácia Por ver que fui tão mal compreendido Papai Papaizinho Que grande alma Que nobre coração Sim senhora Muito bonito As meninas estão aqui com o ver Sabiam à espera Para continuar a filmagem Vá, vá, vá Depressa, depressa O companheiro Deseja alguma coisa? Não Eu sinto muito Não poder atender Mas tenho agora Muito o que fazer Estou precisamente Terminando sempre a filmagem 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 Amém. Que garotas bonitas, hein? Mas você é muito mais bonita. Que garotas bonitas, hein? Mas você é muito mais bonita. Que garotas bonitas, hein? Mas você é muito mais bonita. E depois de muito raciocinar, cheguei afinal a uma conclusão. Você raciocinou e não ficou com dor de cabeça? Não. Senti dor no coração quando percebi que você é alucinante. Coitado. Tanto esforço para dizer essa tolice radiofônica. Pena. Por você eu seria capaz de fazer qualquer disparate. Os disparates já estão muito fora de moda. Faça qualquer coisa de original. Escute, Geni. Alto lá. Olha que eu não sou anel de bispo para qualquer um beijar, hein? Geni, você é encantadora. Oh, coronel. Fala o senhor que é o mais velho. Neste caso, a autoridade é o senhor. O senhor precisa tomar um xarope. É, realmente. Coragem. Coronel Frederico II, nós queríamos falar com o senhor... Comigo? Sou todo ouvidos. Coronel. Ah, coronéis e coronéis. Isso é profundamente filosófico. Eu quero dizer o senhor... Continue, coronel. Continue. Aqui o seu detetive quer dizer que há pessoas que parecem ser uma coisa e são outras. Essa é uma grande verdade. Por exemplo, há pessoas que parecem decentíssimas e no fundo não são decentes. Profundamente racional. Espera aí. Estão porventura fazendo alguma insinuação à minha dignidade? Oh, coronel. Absolutamente. Ah, bem. Quer dizer que não há insinuação alguma nas suas palavras? Oh, não, coronel. Eu até simpatizo muito consigo. Pois então, querem saber de uma coisa? Passem bem. Eu tenho mais o que fazer. Não está. Está viajando. É fantástica a inconsciência dessa gente. Caraca. O diretor já veio dar almoço? Não, nem sabe de nada. Vem comigo. Mas o que é que o senhor vai fazer? Eu tenho uma pessoa para substituir a estrela. Alô? Alô? Quem fala? Helena? Ah, é você, Carla? Naná fugiu do rio. É, mais uma de suas inconsciências. Você que tem assistido a quase todos os ensaios vai fazer o papel dela. Você acha que eu posso fazer isso? Pode sim. E vai fazer um grande sucesso. Você canta, dança, tem enfim todas as qualidades precisas para ser uma grande estrela. Eu vou imediatamente. Sim. Até já. Até já, querida. Que tal a ideia? Mas o que é que eu não estou sabendo? A Naná abandonou a filmagem. Foi viajar. Hein? Eu sempre disse que ela é uma doida. E agora quem vai fazer o papel? A Helena. A Helena? Você está louco, homem. Uma girl pode lá fazer o papel dessa responsabilidade. Mas não custa nada experimentar. Eu garanto que ela sairá bem. Mas como experimentar, né? Mas experimentar não é possível. Compreenda? Não é possível. É uma girl. Você já pensou bem na responsabilidade do papel? Muito bem, dona Helena. A senhora é uma verdadeira artista. Ah, eu adoro cinema. Além do mais, já havia assistido a todos os ensaios. Temos ou não temos de estrela? Temos. Aliás, isso para mim não foi surpresa. Mas eu lhe prometo, senhor diretor, que eu empregarei todos os meus esforços para corresponder à sua conta. Bem, e agora vamos aproveitar enquanto está aí o costumeiro para modificar o vestido. Muito bem. Vamos? Vamos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. os empregados todos durante a noção do ventre. Você não está vendo? Vamos Frederico, abre a porta. Vamos? Anda depressa, One. Oh, senhor, eu nunca vi uma criatura tão mole como você. Estás vendo? Está habitada ou não está? A casa toda arrumada, flores. Francamente, Frederico, move-te. Francamente, bota essas coisas em cima da poltrona. Procura alguém. Pois é. Você não está vendo que a casa está ocupada? Você não está vendo? Você é um pamonha, criatura. Você é o tipo do banana. Procura, homem. Procura. Tem que ter alguém aqui. Eu vou procurar. Francamente, seu Frederico, mas que marido que Deus me deu. Você é o tipo do pamonha. O que é que está fazendo aí parada? Andy, vai ver se tem gente em casa? Francamente, decididamente você não vai ver quem está aí. Moleirão. Pois eu vou. O caso de Helena já está resolvido. Volta para casa. Graças a Deus. Graças a Deus, pois é. Mas o nosso veraneio vai acabar. Sabe quem está chegando aí? A polícia. A polícia nada, o dono da casa, o verdadeiro coronel Frederico e a esposa. Viu-se quando chegava, reconheci-se pelo retrato. E agora? Agora? Gazela minha. Já tenho tudo preparado. Isso é para minha criança de peito. Teríamos nos enganado na casa? Enganado. Coisa nenhuma, idiota. Cavaleiro, minha senhora, desejam alguma coisa? Eu sou o dono da casa. Ah, que prazer. Não compreendo como viemos encontrar pessoas estranhas aqui em casa. Perdão, eu aluguei esta casa. Alugou? A quem? Com licença, vou mostrar-lhe o contrato. Mas o senhor acredita neste homem? Não sei, eu estou com vontade de chamar a polícia. Eu preciso falar-lhe em particular. O que significa? Significa... Significa que o seu filho está aqui. Fale baixo. Ele quer falar com o senhor, mas o seu filho está aqui. Fale baixo. Está na minha mão. Mariciliana Ludovico, eu peço a você que se retire um momento. Eu prefiro resolver este caso sozinho. Sim, e o senhor acha que tem competência para resolvê-lo sozinho? Eu acho que sim. É que seu esposo, minha senhora, compreendeu que eu sou violento nas minhas expressões e quer poupar os seus delicados ouvidos a um sinônimo que possa escapar assim um pouco mais violento assim dos meus lábios. E o senhor vai ficar sozinho com este homem? A mim os sinônimos não me impressionam. Não? Pois fique sabendo que eu sou sário por causa dos sinônimos. Vou para a casa de mamãe e só voltarei quando esta gentinha se retirar. A retirada está bem. Agora a gentinha a senhora vai encontrar em casa. Vá, minha filha, vá. Agora vá avisar as pequenas rapidamente e prepare o que estiver mais à mão para levar. O que vais fazer? Preparar a nossa saída pela porta principal. Manda cá o imbecil do meu filho. Dele. Fale agora o que tem para me dizer. Pouca coisa. Trata-se de um seu filho que chegou a poucos dias no rio e quer tomar a benção a papai. Meu filho, isso é muito vago. Posso dar-lhe detalhes, provas? Provas? E onde estão as provas? Um momento. Coronel. Fez uma prova. Abraça seu pai. Como? Então eu tenho dois pais. Eu fui seu pai por procuração. Fui pai no mole. Pai no duro. É aquilo. Abraça seu pai. Ah, sendo assim, meu querido papai. Querido papai, coisa de idiomas. É, estamos na hora dos sinônimos. Afinal, quem é o senhor? Eu pensei que o senhor já soubesse. Minha mãe chama-se Guilhermina Pinhões. Mas basta. Basta. Para mim chega. O senhor é que pensa que chega. Não chega, não. Tem mais pinhão. Tem mais? Tem mais pinhão? Que pretende o senhor? Calma, coronel. Calma. Nós vamos combinar tudo direitinho. Papai no mole agora vai falar com o papai no duro. Vai ver se eu estou lá em cima. Inicialmente estamos certos, não é? Guilhermina Pinhões. Deixemos os pinhões de parte e vamos ajustar as nossas contas. Quem é o senhor? Um modestíssimo representante da justiça compensadora. Quero dizer que o senhor é um... Sou. A palavra soa mal. O senhor fez bem em não a pronunciar. Sim, porque no fundo nós somos colegas. Agimos com processos diferentes, mas a finalidade é a mesma. Como? Na gaveta da sua secretária encontrei apontamentos interessantíssimos. Por exemplo, dez contos emprestados há trinta dias para receber vinte. O que é isso? Cada um emprega o seu dinheiro como muito bem interno. Perdão. O senhor sabe que a lei da usura condena esses juros de cento por cento? Sabe também que os seus imóveis estão declarados pela quarta parte do valor para pagar menos impostos? Cavalheiro, eu vou. O senhor vai falar mais baixo. A sua senhora não precisa saber que o senhor tem uma escrita, que ela tem uma rival. É com que o senhor gasta um bocado de nota naquele bangalô e mais uma Guilhermina Pinhões e um pinhãozinho. Afinal, o que pretendo, senhor? Eu? Nada. Ou quase nada. Compreendo. Quanto? Perdão, coronel. Guarde o seu dinheiro. Como? Não quer dinheiro? O senhor? Admira-se. No fundo, eu não sou propriamente quem o senhor pensa. Mas eu... É quem eu pensava. Sei que vou ser desta casa com a sua proteção. Paranaguá. Os vinte por cento. Pinhões. Não se assuste, coronel. No fundo, eu sou um sentimental, um romântico. Viu como as aparências enganam? Recomenda-se a seguinte forma. Onde está o copo e o prato que o senhor pediu. Só isso? Só. Só alguma coisa? Só. Que horas são, hein? É ouro, hein? Você tem gosto. Bom relógio. É ouro mesmo, é ouro, hein? Dezoito quilates. Recomenda-se a seguinte fórmula. Nós vamos embora. Eu e o coronel já desmanchamos aqui o mal-entendido. Apenas uma pequena confusão, não é, coronel? É. Já está desmanchada. Então... Então ele não é meu pai? Agora não. Depois é que ele vai ser pai de muita gente boa. Cala essa boca. Depois eu explico. Tá trabalhando. É isso mesmo. Quem trabalha para homem, é relógio. Mais pleno, não é? É. Ó, meu querido amigo. Participo-lhe que eu e Geni acabamos de assinar um longo contrato. Como? De hoje em diante dançará e cantará somente para mim. Hein? É verdade. Vamos casar. Casar? O senhor gosta dela? Um pedaço. Um pedaço, é. E você gosta dele? Gosto sim, papai. Sem pedaço. Está vendo? É assim que se responde. Como? Gosto sim, papai. Ah. Bem, sejam felizes. Casem-se. E você vai preparar-se. Estamos de mudança. Pra onde? Ah, isso Deus é quem sabe. Com licença, sim? Vamos embora? Oxe. E aquelas trouxas? Trouxas não, embrulhos, coronel. O senhor não quererá que os meus embrulhos fiquem todos aqui, não é verdade? É, é isso mesmo. Bem, vou deixá-lo em companhia do coronel Magalhães e do detetive Rodrigo. Não compreendo. É fácil de explicar. É que há um embrulho que eu não pude levar. Aliás, foi bom, porque agora o senhor vai ter uma distração pra desembrulhar o meu último embrulho. Cavalheiro, fique sabendo que eu nunca mais irá a Paranaguá, não é isso? Tive licença aqui um abraço, coronel. Estão vendo? O sol e a lua rivais, mas sempre amigos, não é verdade, coronel? Senhor Pedro, sou eu. Helena contou-me tudo. Os filhos não podem ser responsáveis pelos erros dos pais. Vem pedir a mão de sua filha. Bravos! Afinal de contas, eu não sou tão ruim como dizem. Vem a meus braços, meu filho. Eu não os convido pra tomar alguma coisa, porque nós estamos de mudança. E quanto ao seu futuro sogro, pode ficar descansado. Vou me aposentar. Estão certo que meus queridos erros vão comprar para mim um sitiozinho Jacarepaguá, onde eu vou fazer uma criação de patos, galinhas. O galinheiro quem constrói foi eu, que eu tenho um pavor de ladrão de galinha. Não é, Gazela? É, meu velho. Muito bem. Desde já estão todos convidados para assistir a filmagem da grande fantasia, onde Helena será a estrela. Estrela? Pronto. Perdi a minha personalidade. Pai de estrela. Geli! Vamos! Filhinho de Paranaguá. Vamos embora. Vamos? Vamos sair. Família e filosofia. Sr. Ernesto! Ei! Vamos embora. Depressa. Desculpa, um bom jeito, sim? Não, não quero uniforme. Não posso. O bolso está cheio de moruba. E esse livro, o que é isso? Ah, isso agora eu vou estudar. Filosofia. Filosofia. Vai embora. Vai, vai. Despicacite. Ô coronel Frederico! 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 Ô coronel Frederico sou eu. Ô senhores! Sim senhor, e o senhor quem é? Eu. Eu sou uma besta quadrada. Samba da vida que marca o compasso é o coração E ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é melodia Que o coração compôs pra se cantar com aliviões No samba da vida que marca o compasso é o coração Que ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é melodia Que o coração comporra se cantar com alegria O amor é sempre a razão de se viver Quem não sabe amar não conhece o prazer É como o samba que quando começa o samba É como o samba que quando começa a agradar Seja velho ou seja moço Ai todo mundo quer cantar Oi, oi! No samba da vida que marca o compasso é o coração E ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é melodia Que o coração compôs pra se cantar com alegria No samba da vida que marca o compasso é o coração Que ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é melodia Que o coração comporra se cantar com alegria Mas o amor é sempre a razão de se viver Quem não sabe amar não conhece o prazer É como o samba que quando começa a agradar Seja velho ou seja moço Ai todo mundo quer cantar Oi, no samba da vida que marca o compasso é o coração E ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é melodia Que o coração comporra se cantar com alegria No samba da vida que marca o compasso é o coração E ninguém desobedece a marcação No samba da vida o amor é melodia Que o coração comporra se cantar com alegria E ninguém desobedece a marcação